MT Sustentável, apoio Cicred, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Iaré Floresta, plantando sustentabilidade. Este é o Sérgio. Ele nos mostra a propriedade rural que fica a 40 quilômetros do centro de Cuiabá. Sempre trabalhou com pecuária leiteira. Há pouco mais de um ano, a propriedade dele foi escolhida pela Secretaria de Agricultura do município para ser uma unidade de referência tecnológica. Do projeto veio uma usina de energia solar e uma ordenhadeira mecânica. Mais recentemente, começou a ser testado aqui o Biolodo, um fertilizante orgânico que vamos conhecer agora. A história começa aqui, bem próximo ao centro da capital. Nesta estação de tratamento de esgoto, temos um exemplo claro de que a tecnologia é aliada da sustentabilidade. Aqui, em vez das tradicionais lagoas para o tratamento, foram construídos estes tanques, otimizando assim a utilização do espaço. Mensalmente, são coletados 1.500 metros cúbicos de esgoto nas cidades de Cuiabá. Na estação, o líquido é separado do sólido. Depois de passar por vários processos, a água é devolvida ao rio. Os demais resíduos, que antes eram destinados ao aterro sanitário, agora vão virar a tubo para a lavoura. Hoje, a gente consegue ter uma produção de 30 toneladas por mês para o lodo, que a gente pode converter em biolodo. E quando chegar no final, onde a gente conseguir completar o sistema de coleta de Cuiabá, para sair dos 79% de cobertura que nós temos hoje na cidade para os 91% e construção de todas as estações de lodo que a gente tem para construir, a gente vai produzir 27 toneladas por dia. Então, isso é o que a gente vai ter disponível para distribuir de biolodo para a população. No caso do biolodo, nós estamos atendendo inicialmente a pastagem que completa o gado leiteiro. Dentro da cadeia produtiva do leite, a primeira etapa a ser cumprida é preparar o alimento para o gado. E nessa preparação do alimento, você começa com o solo de qualidade, você trabalha com o capim bem qualificado, o sistema de rotacionamento e aí, quando se fala de solo, você precisa dos nutrientes. No laboratório da empresa de saneamento, a Bruna, engenheira sanitarista, explica que para o lodo virar fertilizante, é necessário acrescentar cal, misturar bem e deixar de 45 a 60 dias em leiras de compostagem. Depois disso, está pronto para o uso. Todos os lotes de lodo que saem para o produtor, eles já são previamente analisados, garantindo que ele está de acordo com as condições para ser utilizado na agricultura. De volta ao sítio do Sérgio, dá para perceber a diferença da plantação de capim. Onde foi usado o biolodo, as plantas têm uma coloração mais verde do que onde não recebeu o fertilizante. Nós pegamos 10 talos dessa parte que não foi colocado, pesemos, deu 3,2 kg. Pegamos 10 talos de onde foi colocado, deu 7,2 kg. E aí lá no concho, não é da diferença, nas vacas também. A vaca que produzia, no caso, 8, 9 litros, foi para 25, 23, havia até 28 em duas tiradas. Teve que tirar duas vezes o leite. Com o resultado positivo, o Sérgio se animou e está ampliando a capineira em mais 2,5 hectares. A pastagem também está sendo adubada. A previsão aqui no sítio Nossa Senhora Aparecida é de que, além da produção do leite, aumente também a produção de queijo e requeijão. Os produtos são vendidos na feira de Cuiabá, garantindo o sustento e a permanência da família no campo. MT Sustentável, apoio Cicred, onde o agronegócio rende o mundo melhor. E Arefloresta, plantando sustentabilidade. E arefloresta, plantando sustentabilidade. E arefloresta, plantando sustentabilidade. E arefloresta, plantando sustentabilidade.